Fazendo aqui mais um vídeo com vocês, não esquece aí de deixar o joinha no vídeo, de comentar, de compartilhar o vídeo em suas redes sociais. Quem não é inscrito, aproveita e se inscreve, ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos. Esse vídeo é para demonstrar como proceder para fazer o ponto zigue-zague, né, nessa máquina. Algumas pessoas me falaram, né, que o zigue-zague fica muito aberto, fica quase uma costura reta, sei lá. Então, hoje eu vou demonstrar como você deve proceder para fazer o ponto zigue-zague. Eu quero dizer que você não pode mexer nesse botão, nem nesse botão, porque esse botão é só a pressão do calcador, não precisa mexer, ficar mexendo nele de jeito nenhum. Isso aqui não é para regular ponto não, tá? E esse daqui também não precisa mexer, se você já regulou a tensão do ponto aqui, né, então não precisa ficar mexendo nesse botão, porque desregula totalmente o ponto, gente. Então, não mexa nem aqui, nem aqui. Se você já regulou aqui a tensão do seu, né, da costura, então não precisa ficar mexendo, tá? Para fazer o ponto zigue-zague, você tem que deixar aqui no branco, tá? A travinha tem que ficar igual aqui, esse quadradinho branco, viu? Costura reta, zigue-zague e alguns pontos decorativos também são nessa cor branca, tá? Então, deixa aqui reto. Agulha centralizada. E aqui, olha, você tá na costura reta, você vai escolher, né, qual ponto zigue-zague que você quer. O tamanho do zigue-zague, né? Aqui corresponde ao tamanho do zigue-zague, tá? Então, eu não gosto de fazer esse zigue-zague aqui muito pequenininho, né? Eu geralmente uso esse zigue-zague aqui, ó. Mas você usa aí o tamanho do zigue-zague que você quiser, tá? Então, gente, o segredo para o ponto zigue-zague ficar mais fechado é somente aqui, tá? Aqui é o comprimento do ponto, tá? O comprimento do ponto é aqui nesse disco, viu? Então, você vai controlar o comprimento do ponto aqui, pro zigue-zague ficar mais aberto ou mais fechado, é aqui, viu? E pra fazer o zigue-zague, ó, você tem que deixar esse disco aqui, ó, tá vendo as duas travinhas aqui que ela seleciona três pontos de cada, né? De cada desenho. Então, você tem que girar esse disco aqui, ó, pro final, tá? O zigue-zague, a costura reta, esse, essas travinhas aqui tem que selecionar esses três aqui do final. Somente aqui é o zigue-zague e a costura reta, bem no final. Eu vou deixar assim, pra que nesse zigue-zague grande, que é mais fácil de visualizar, né? Aqui o zigue-zague no dois e meio. Eu sempre gosto de usar aqui no dois e meio, ou seja, entre o dois e o três, tá? Entre o dois e o três. O comprimento do zigue-zague que eu gosto é nessa posição, entendeu? No dois e meio. Se você colocar aqui no três, no três e meio, até no quatro, ó, aqui no três e meio. Vou colocar no três e meio aqui, pra vocês verem como é que fica. Olha só, tá vendo como fica abertão? Coloquei aqui no três e meio, ó, fica abertão, entendeu? Então, é aqui que você vai regular essa largura aqui que você quer, tá? A largura do comprimento do ponto, no quatro. Vai ficar mais espaçado. Olha isso, tá vendo só? Então, gente, quanto menor aqui o comprimento, quanto menor, melhor fica o zigue-zague. Colocar a cabinha aqui no dois, pra vocês verem como também fica bom aqui no dois, ó. Dois. Olha, no dois, fica bem juntinho, tá vendo? Dois e meio, né? Eu gosto esse zigue-zague assim, no dois e meio. E no dois, fica assim, bem juntinho, entendeu? Então, você veja aí na sua máquina, se no dois e meio fica bom. Se na sua máquina o ponto estiver muito aberto, você pode colocar no dois, no um e meio, aqui, ó. Aqui fica quase ponto acetinado, tá? Mas caso a sua máquina esteja desregulada, então, você experimenta no um e meio, tá? E no dois. Mas eu gosto de usar aí mesmo, dois e meio. Espero que vocês tenham entendido, tá, gente? E antes, gente, de vocês fazerem uma pergunta nos comentários, dê uma olhada na minha playlist, tá? Na minha playlist tem vários vídeos de várias coisas sobre a máquina. Então, você dê uma olhada na playlist antes de me fazerem perguntas, ok? Obrigada aí por o carinho de vocês, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo inteiro.